Olá a todos, muito prazer. Eu sou Regina Alves, conhecida como Realvis. Esse é meu cachorro Todd e essa é minha cachorra Nina. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, estou indo na lotérica e no supermercado. Vou na lotérica pagar a fatura de água e vou no supermercado comprar arroz e café. Infelizmente acabou. Só vou fazer as compras quinta-feira ainda. Por mim eu como cuscuz no almoço, não tem problema. A questão é meu marido que ele não gosta de cuscuz. Ele só come cuscuz no jantar ou no café da manhã. Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês é que eu estou fazendo um charrifa. Eu estou pretendendo casar, como eu já falei num vídeo aí. Eu expliquei que eu estou querendo casar. E assim, eu estava fazendo as contas, o orçamento. Eu não tenho condições, pois eu só tenho o Bolsa Família. E meu marido é trabalhador do alugado, trabalha de roça. Então quem puder me ajudar, dá aí a rifa na comunidade. Passa na minha comunidade para ver a rifa. E abaixo da foto da rifa está o link do meu grupo. Você pode entrar no grupo da rifa. E participar da sua contribuição por meio do Pix. São 100 números. A 20 reais cada número. Então já pensou você com apenas 20 reais ganhar 250 reais? Olha só que maravilha, né? O prêmio é de 250 reais. Então você me ajuda e é ajudado também. E se você não ganhar, não fique triste. Pelo menos você está me ajudando. Eu sei que vocês gostam de mim. Tem meus fãs, pessoas maravilhosas que gostam de mim. Sei que irão me ajudar. Então, gente, além de ir na lotérica e no supermercado, eu vou passar na casa de alguns clientes para tentar vender este gel de massagem. Maravilhoso. Que é um complemento também para a minha renda. Eu ganho 30% da porcentagem desse gel. Ele custa 20 reais. Eu ganho 30%, como eu já falei. Então já é um complemento para ajudar em casa. Sexta-feira e ontem eu saí, fiz algumas cobranças. Consegui receber dinheiro de alguns gels. Eu vendi e vou pagar a fatura de água. É uma bênção de Deus. Só tenho a agradecer a Deus. Então, gente, falando em relação ao... A rifa, né? O charifa de casamento. Foi algo que eu esqueci de comentar com vocês. Lembrei, tinha dado um branco aqui novamente. É que o sorteio será realizado durante a minha live. Bom, pessoal, estou chegando na lotérica agora. Para quando eu sair daqui, passar no mercadinho. Até agora, só vendi um gel. Mas agradeço a Deus. Eu trouxe seis gels. Vendi um, ainda restam cinco. Vou tentar vender. Se eu não conseguir, eu levo para casa. Amanhã eu venho de novo. E é assim. Ah, que sol, gente. Pronto, gente. Estou saindo da lotérica agora. E o grafugadeiro, né? Estou saindo com a fatura paga. Pronto, gente. Vou levar o Nescafé do Maridão. E o Arroz. Eu tirei o café, né? Não estou tomando café mais, não, gente. Olha só. O Todd e a Nina sempre bem educados. Esperando. Na porta do supermercado. Bom, gente. Estou retornando para casa agora. Meus seguranças pararam aqui para me esperar. O Todd e a Nina. Seu silêncio eu consegui mostrar a Nina. Então, gente. Só consegui vender um gel mesmo. Por enquanto. Amanhã começa tudo de novo. Vou trazer a Rebeca na escola. Aproveito para ver se consigo vender os outros. Ai, cansei. Vou para casa tomar água. Reporro as energias. Né, gente? Tomar água para hidratar. E manter o rim saudável. Então, continue nos assistindo. Um grande abraço. Obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau. Tchau.